Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que foi anunciado nas últimas horas como novo reforço do Paysandu Estou falando do centroavante Gabriel Barbosa de 21 anos que estava no Figueirense Disputou a última Série B e está chegando para ser mais um jogador do Papão No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada Um pouco do seu histórico nas categorias de base, claro Vou dar a minha opinião sobre mais esta contratação do Paysandu Mas antes, preciso te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV E deixar o like no vídeo e ativar o sininho para receber notificações Pegar o link do nosso vídeo e espalhar para os amigos em grupos de WhatsApp, redes sociais, grupos de Facebook Também ajuda demais a FBTV a continuar crescendo e falando não só do Paysandu Mas como de todos os times do futebol brasileiro, inclusive aqueles que estão fora do eixo Então posso contar com a sua ajuda, show de bola Então nosso último recadinho para começar Te lembrar que esse vídeo, esse scout que você vai assistir É o oferecimento do UOL Esporte Clube Agregador de Streams Esportivos do UOL Campeonato Italiano que está pegando fogo Champions League, Campeonato Brasileiro UEFA e UF League, Copa do Nordeste Tudo isso reunido em um só lugar no agregador De Streams Esportivos do UOL a partir de R$ 13,90 mensais Então vale a pena demais assinar Confirir, tem direito a 7 dias Com reembolso garantido O link está na descrição, assim como o Rafa's Conversation Club Clube de conversação de inglês 100% online Inscritos no canal, basta você se inscrever 10% de desconto Membros da FBTV tem 20% Então vale a pena demais quando estiver terminando o vídeo Você confere o UOL Esporte Clube Rafa's Conversation Club E o nosso plano de membros Três categorias repletas de vantagens para vocês Beleza? Deu os recadinhos, tenho certeza que vocês vão dar aquela moral do meu trabalho Então podemos começar com os números de Gabriel Barbosa Na tela Pessoal, lembrando que esse Gabriel Barbosa não é o Gabigol do Flamengo Evidentemente É um Gabriel Barbosa mais humilde Digamos assim, beleza? Vamos lá Números do Gabriel na temporada 2020 Lembrando que ele tem 21 anos de idade 1,93m É um grandalhão Centroavante bem grande Jogou o último ano pelo Londrina Dois joguinhos pelo Londrina E o resto da temporada no Figueirense Na Série B do Brasileirão Beleza? E somando os dois clubes Ele fez 10 jogos 4 como titular 8 jogos pelo Figueirense E 2 pelo Londrina Evidentemente Nenhum gol marcado Nenhuma assistência Nenhum passe Para a finalização 6 arremates Metade deles Ou seja, 3 Acertaram O alvo Ganhou 38% Das disputas por cima Contra os defensores adversários Parece que é um bom rendimento Mas ele é um homem de área Um centroavante com 1,93m Então dá para cobrar Que ele melhore consideravelmente Nesse fundamento Ok? Acertou 71% dos passes Sofreu 8 faltas E tomou 2 cartões amarelos Então pessoal Dá para a gente ver Por esse número Que o Gabriel Barbosa Por mais que seja um atleta muito novo 21 anos de idade Está longe De estar maturado Para o futebol profissional Não teve uma boa performance Em 2020 Entrou pouco em campo Apenas 10 partidas 4 delas somente Como estular Jogou o campeonato paranaense Pelo Londrina E a série B Pelo Figueirense Não conseguiu Performar em alto nível Em torneios que não são A elite do futebol brasileiro Especialmente O campeonato Paranaense Show de bola Tá bom Felipe Pô mas Eu lembro que ele jogava Na base do Palmeiras Já vi em Copinha Campeonato Brasileiro Sub-20 Chegou a jogar No futebol europeu Nas categorias de base Por que o Pai Sandu Contratou esse jogador Com retrospecto profissional Tão ruim Ele deve ter Boas credenciais Nas categorias de base Será? Para não ficar no Disse me disse Ah eu acho isso Eu acho aquilo Números na tela Histórico do jogador Pessoal um pouco Do seu histórico Aqui não tem Toda a carreira dele Na base Evidentemente Considerei pessoal O seu período No Palmeiras E no Spau Equipe italiana Onde ele fez boa parte Da sua formação Como atleta Beleza? Vamos lá Explicando o quadrinho Números com a camisa Do Palmeiras São referentes A Copa do Brasil E Brasileirão Sub-20 Todos os jogos Que ele fez Por essas competições No período de 2017 A 2019 Ok? E foram apenas Sete jogos Com a camisa do Palmeiras Nessas competições Dois deles Como titular Não marcou Nenhum gol Não marcou Nenhuma assistência Não deu nenhum passe Para a finalização Deu apenas Duas finalizações Nesses sete jogos E uma delas Só Acertou o alvo E ganhou Não está no quadrinho Mas eu digo para vocês Só para vocês terem uma noção Ganhou apenas 25% Das disputas Por cima O Gabriel Barbosa Então aquele detalhe No profissional Que foi ruim De 38% Jogando aqui no Brasil Ele já tinha Essa deficiência Mesmo atuando Na categoria de base Então com o metro 93 Tudo bem que em 2017 Ele devia estar crescendo Ele não devia ter Essa altura toda Mas temos que ficar de olho E cobrar O atleta Em relação ao retrospecto Nas bolas Por cima Esqueci de falar Passei batido E também não deu Nenhuma pré-assistência Nessas competições Com a camisa do Palmeiras Já no Spau Ele jogou O campeonato Primavera 2 Digamos assim Que é um torneio Sub-19 Lá na Itália Foi em um período Entre 2017 e 2018 Ele começou A base pelo Palmeiras Foi para o Spau Jogou na Itália E voltou Para terminar a formação Nas categorias de base Do Palmeiras Beleza? Esse campeonato Sub-19 Que ele jogou na Itália Foi no meio do caminho Entre essas análises Que a gente viu Do Palmeiras Beleza? E lá na Itália Ele conseguiu jogar mais Essa competição Foram 20 jogos No torneio Primavera 2 14 Como titular Marcou 6 gols Não deu nenhuma assistência Dá para ver que ele é um centroavante Bem centroavantão mesmo Raramente cria Jogadas para os companheiros Deu uma pré-assistência Conseguiu contribuir indiretamente Para um gol 13 passes Para a finalização E 33 arremates Com acerto de 36% No alvo Então pessoal A gente consegue ver Que os seus momentos Na categoria de base Não foram assim Repletos de brilho Claro que no futebol brasileiro Tem outras competições Tem Copa São Paulo Tem Campeonato Paulista Tem Copa Piranga Ele também jogou Esses outros torneios Mas eles tem um acompanhamento Estatístico um pouco pior Um pouco mais defasado Então escolhi a Copa do Brasil E o Brasileirão Sub-20 São torneios que tem Um acompanhamento melhor E também tem um nível técnico Mais alto Para a gente poder analisar O jogador Por exemplo Teve uma Copa São Paulo O Gabriel Barbosa Fez dois gols Mas também parou por aí Ele tem dois gols em Copinha Só não tem mais Do que isso Lá na Itália Até conseguiu jogar um pouquinho Nesse Sub-19 dos pau Mas não o suficiente Para despertar o interesse Da equipe italiana E ele permanecer No velho continente Então entrando na reta final do vídeo Onde eu dou a minha opinião Sobre a contratação De Gabriel Barbosa Na pouca experiência Que ele teve como profissional Esses dez jogos Que a gente viu Não performou em bom nível Aqui no Brasil Atuando nas categorias de base Nunca foi um dos grandes talentos Da base do Palmeiras E lá na Itália Ele teve um desempenho Apenas regular No Sub-19 dos pau Que também não é uma equipe grande Não é uma equipe que revela Grandes craques Então assim É meio evidente Que não tem como falar assim Ah eu aprovo a contratação Do Gabriel Barbosa Também não vou falar Que o jogador é um perna de pau Porque vimos muito pouco Ele tem apenas dez jogos Como profissional Apenas 21 anos de idade Pode evoluir bastante Jogando pelo Paissandu Mas a princípio Não consigo ver muitos indicativos Que o Gabriel Barbosa Vai performar Em bom nível No Paissandu A série C tem um nível Técnico mais baixo Que é a série B Que ele jogou pelo Figueirense É verdade Mas a princípio Vejo como um completo Tiro no escuro Da diretoria Do Papão Beleza? Mas quero saber de vocês Se gostaram Da contratação do Gabriel Barbosa Se gostaram Da minha análise Você já conhecia o atleta Você torcedor do Palmeiras Que eventualmente esteja assistindo O nosso FB Scouts Pode dizer nos comentários Para o torcedor do Paissandu O que vem por aí Se o Gabriel se destacou na base Se você acompanhou ele melhor Se alguma outra competição Quando analisei ele foi bem Porque o número que a gente viu Não chamou muita atenção Beleza? Se você for se inscrever Deixar o like Mandar para os amigos Também comenta Aí deixa o seu comentário Que eu também deixo O meu likezão No seu comentário Em forma De agradecimento Beleza? Eu vou ficando por aqui Fechando a tampa Da nossa análise Um grande abraço a todos Lembrando Final do vídeo Agora é o momento Link na descrição Para o All Sports Club Rafa's Conversation Club E o nosso plano de memos Beleza? Não esquece de ativar o sininho Que vem mais Scouts Por aí Valeu!